Então você acha que pode me escutar só no YouTube? Sabia que as minhas músicas estão no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição, junto das minhas redes sociais Temos que fazer o que for necessário Em prol da maldade é só o que nos convém Invadindo o reino atrás de adversários Mas são todos fracos, não tem pra ninguém E todo mundo sabe que demônios são mais fortes Criando um grupo infernal, deixa o rastro de morte O poder do demônio aumenta, consumindo tudo Aumentando minha movidade e outro mundo O que você pensou que estamos fazendo? O que estamos buscando ainda é um segredo Mas siga na espera, o próximo é seu reino Vamos ver se nessa porra tem alguém que tá lento Usando a magia dos deuses, o melhor demônio Futuro pra vidas humanas embaixo da terra Vamos dominar o mundo de outro com os demônios Assim criando um reino novo de uma nova era Embatido as vilas sem vida Ninguém daqui possui grande magia Minha força perto deles é infinita Pra passar zona, acabo usando sua vida Temos que fazer o que for necessário Em prol da maldade é só o que nos convém Embatido o reino atrás de aniversários Mas são todos fracos, vão ter mais de mim Demônio que se foda tudo O seu poder não vai ser páreo, é um absurdo Disforço o tempo e vejo o seu poder Vindo de outro mundo a chave que nós precisamos Pra mandarem tudo Batalhar comigo com certeza é suicida Ainda mais vindo de uns merdas que não tem poder Me impressionou isso Claro que a de mim foi necessário Um squad pra conseguir me vencer Manipulando a gravidade Transformando ao meu favor Usando a singularidade Que a distância aumentou Criando um buraco negro Lançando até você Já está cansado e nem usei o meu poder 50% Sou nível superior Você conseguiu me irritar Agora a sua vez chegou 60% Anulo todo o seu feitiço Não é capaz de me vencer Mesmo com seu fio do destino Me-ri-co-la Hospedeira do demônio que está cheia de poder Sinta má-gi-ra Criando uma maldição que não é capaz de desfazer Tendo mais sangue na batalha me deixa mais animado O mundo com pessoas fracas não é capaz de me entreter Se eu entro na batalha a vitória é consagrada O pentica e Noel não conseguiu me vencer Parceria com o demônio O contrato foi assinado Usando o meu poder de sangue controlando toda a luta Mas com a força do demônio te deixa amaldiçoado Vai morrer igual a rainha de herde, filha da puta Apoiando o plano de libertar todos os demônios Porque o mundo com pessoas fortes é o que eu procuro A diversão está lançada no mundo da decadência Sinto o mundo se acabando ao entrar em total escuro Sou magia espacial, eu salvei meu próprio irmão Todos cometemos erros, mas esse não tem perdão Com um sorriso impiedoso estou sedento por sangue Uno, você é fraco igual o resto da sua gã Exterminei um esquadrão inteiro do reino clove Agora o esquadrão mais forte vai se lembrar do meu nome Atrás de um mago arcano pra fortalecer Space Sua magia vai ser nossa, capitão vem crença Agiar de ossos, captura os capitães Como que sobreviveu aquela última batalha Dominação de mana, essa luta não é como antes Hoje é pra te matar, triagem não comete falha Os fedeiros do demônio são nível superior Sentimento e vingança no mundo não tem sentido Vamos mostrar ao mundo a nossa verdadeira dor Todo treino é em vão, só derrota é garantido Temos que fazer o que for necessário Em prol da maldade só que nos convém Em parte do reino atrás de adversários Mas são todos fracos, não tem pra ninguém Jamais usei o 100% de toda a minha força Não precisamos te matar, temos o nosso plano Ostentando com poder porque pra nós é pouca E a triagem negra e somos líder com os demônios Jamais usei o 100% de toda a minha força Não precisamos te matar, temos o nosso plano Ostentando com poder porque pra nós é pouca A triagem negra e somos líder com os demônios Temos que fazer o que for necessário Em prol da maldade eu sou que nos convém Invadindo o reino atrás de adversários Mas são todos fracos, não tem pra ninguém